Questão 35, show de bola, assinar a opção em que o vocábulo destacado se encontra corretamente grafado, segundo o sentido expresso entre parênteses. Num cortiço, não se pode contar muito com a descrição das pessoas. Se eu quero a qualidade de quem é reservado, tem que ser a descrição. A descrição é o ato de descrever, beleza? Enumerar, descrever, trazer as características, mas descrição é aquele que é discreto, a qualidade é aquele que é discreto, beleza? Que é reservado, é discreto. O cortiço queria novos inquilinos e, por isso mesmo, não discriminava ninguém, não fazia distinção, discriminava. A alternativa, discriminar, tem a ideia de absolver, beleza? Então, não é tirar o crime, mas discriminar significa fazer distinção, ok? O perfil dos inquilinos não diferia muito de um cortiço para o outro. Diferença, diferia, diferir, distinguir-se, certíssimo. Então, nesse caso, a alternativa C. Deferir significa acolher um pedido, né? Então, houve deferimento de algum pedido feito. E, nesse caso, diferir, né? A ideia de distinção, distinguir. Por isso, a alternativa C. Uma briga entre os moradores dos cortiços era iminente, estava prestes a ocorrer. Era iminente estar por ocorrer alguma coisa, tudo bem? Os moradores de um cortiço taxavam com CH os do outro cortiço de serem pessoas baixas. Então, essa ideia de ter alguma característica por um defeito é taxar com CH. Vimos isso na aula de semântica. Vimos isso também na aula de ortografia, beleza? Então, taxar, colocar defeito em alguém é com CH. Taxar com CH, você percebe que é a noção de colocar tributos, né? Cobrança de alguma coisa, tudo bem? E o eminente, que eu já venho passando direto, né? É o nobre, né? Eminente, é nobre. Então, aqui é iminente aquilo que está prestes a ocorrer, beleza? Show de bola, a alternativa C é a que a gente marca. Show de bola, a alternativa C é a que a gente marca.